Fala pessoal, Capaceca por aqui, turminha, turminha, turminha. Acabemos de cruzar a plaquinha aqui ó, São José dos Pinhais, Curitiba. Tamo indo pra Mairim, que é São Paulo, pertinho da capital aí ó. Sempre queria mostrar essa parte aqui do Rodoanel da 116 aqui pra vocês. Depois ali na frente postual do Locatelli, São José dos Pinhais, né. Tem também o GP Frota, tem o pátio da Telog, da Brenex, isso aí. Nós vamos indo tranquilo aqui ó, Tubarão da Transmatias antes aí, deu uma buzinada pra ele aí. Agora há pouco ali atrás, ele tava vindo ali da 116, quem vem de Lagoa Vermelha, Mafra ali. E eu vim da Rota do Carretão, né. Eu vim da Lapa, ali. É isso aí, pessoal. Mandar um salve aí pros amigos aí que me lembrei agora, que é o Valdir Garcia aí, inscrito do canal. Sempre comentando nos nossos vídeos. Mandar um abraço também pro seu Cesário. Eita Cesário, esse é bagual, né, lá do Goiás aí. Um abraço também pro Luiz Severo, sempre comentando aí. Seu Luiz Severo. Comenta em todos os vídeos, Luizão. Não perde um, né, Luiz. Isso aí, pessoal. Tem mais uma galera aí que não me lembro. E também mandar um abraço aí pra um amigo meu já, de, acho que uns 15 anos que nós temos amigos. Lá da Campina das Missões, o Alisson Sauer. Aí me mandou um áudio chorando antes, dizendo, ai, eu sou teu inscrito desde o comecinho e tu nunca mandou um abraço pra mim. Eita, seu Sauer. Sauer? Tempo do quartel aí. Eu não fui no quartel, não tive essa honra, né, pessoal. Se tivesse ido, acho que eu não ia ser tão louco. Mas ele foi, né. Show de bola aí. É uma turminha legal que nós temos aí no canal. E aqui é mais um Trans Matias, ó. Galera de Iveco. Essa turma aí tá com o eixo erguido, né. Porque senão, vocês sabem, né. Opa, esse aqui não tá com o eixo erguido. Não, esse aqui não tá. O da frente tava. Pessoal, vamos... Balança, tranqueira. Vamos abastecer lá no... No posto Pelanda. Que é o posto Alpino, Pelanda, né. Aqui, ó. O posto GP Frota, direita, ó. Aqui eu já abastecia e jantava. Sempre tomava banho aqui nesse postinho. E olha ali o nove eixo ali atrás. A guarda que a gente não viu ele, hein. Não deu pra ver o reflexo, tá. Tá dando reflexo no vidro. Olha que imagem bonita, hein, pessoal. Por isso que eu queria começar a gravar o vídeo logo. Pra vocês. Isso aí. Aqui é o Rodoanel de São José dos Pinhais, então. Saída pra Joinville. Aqui na frente, já. Aqui nós passemos, né, direto. Fui duas vezes ali. Tem um monte de vídeo no canal ali, indo pra Paranaguá. E nem uma vez eu filmei aqui, ó. Esse pedaço do Rodoanel. Aí eu vou fazer agora a primeira vez pra vocês, aí. Aqui, ó. Saída pra Joinville. Saída 103. Acho que é pra cá que deu os desmoronamentos. Tá pra esse lado aqui. Eita, solzinho. Tá acordando também, né. Eu acordei, era 3 da manhã hoje, ó. Quando dá isso aqui, ó. Vocês veem pra faixa da esquerda. Atrás não via ninguém, tá. O pessoal dos nove eixos ali, ó. A Geovanela, ó. Nem deu pra ver direito, acho que. Será que o bitrem vai querer entrar na minha frente aqui? Quase certo agora. Ele tá freando já. Aqui os caminhões, zero bala da Scania ali, ó. A gente fica na faixa da esquerda aqui, pessoal. Não tem ninguém atrás de mim ali, tá. Velocidade de cruzeiro do naviozão aí, 95 por hora, aí. Correndo no ponto morto. Deixa correr. Normalmente a gente entraria aqui no Aldo. Agora são 5 e 20 e pouco da manhã. Aqui, ó. É uma faixinha do meio aqui. Ali vem uma moto aqui atrás. A gente ia entrar ali no Aldo, tomar café da manhã, né? Tava falando pra vocês. Só que é 5 e 23 da manhã, pessoal. O restaurante do Aldo nem tá aberto essa hora aqui. Então não adianta a gente entrar ali. Aí a gente vai abastelar lá no Alpino. E daí provavelmente vai dar um valezinho. A gente já toma o café da manhã lá. E assim a gente vai fazendo a nossa viagem. 5 e 24 agora, né? Horário de chegada ali. A princípio... Aqui entra pro Aldo, tá? O Locatelio, ó. Nilson, caminhões ali em cima. Famosos esse. Aí, ó. Tava dizendo pra vocês. Essa churrascaria aqui, ó. Meu Deus, se você soubesse quanto churrasco eu já comi aqui. Tudo tá louco. Os assadores ali tudo me conhecem, os caras. Horário previsto. Chegada em Mairim. Que vamos ver. 2, 3 da tarde. Talvez até um pouco mais. Um pouco menos. Não sei. Aqui a Daf Caminhões. Meu amigo Marlos. Trabalha aqui, vendedor aí. A Daf. Tá louco. Um dia desse tinha que encostar e tomar um café com ele. Faz tempo que eu não vi ele. Ele ia gostar de saber que eu abri um canal no YouTube aí. Quando eu tinha meu bitrem eu encostava ali sempre. Logo quando... Quando lançou esse Daf novo aí. Eu fui ali e tal. Olhar pessoalmente. Ele me atendeu super bem. Super humilde. Cara, muita gente boa. Isso aqui é o Rodanel, tá, pessoal? Uma parte dele aí. Aí vamos ver. Tem mais caminhões da empresa indo lá pra Mairim. Aqui. A gente vai ver quando descarrega. Eu não tenho nem ideia quando descarrega. Ó, pessoal. Uma situação dessa aqui, ó. Liga o pisca pro pessoal lá de trás. E vem pra esquerda. E torce pro velócito não cortar a frente. Porque se ele fazer isso ele vai voar lá no outro lado do canteiro. Aí, ó. Assim que tu faz a viagem render, ó. Tu andar desse jeito aqui tu faz o negócio render. Esse nove eixo aqui é velocidade controlada. E o meu também é velocidade controlada pelo morro que ele vai descer. Olha ali, ó. Uma pezinha no bitrem, ó. Você vira a pezinha no bitrem, amarelinha? Aqui nós já vamos passar a polícia. Agora eu não vou nem filmar o painel. Mas você só imagina quantas por horas eu tô andando, né? Se eu tô podando todo mundo aqui. Tá naquela terceira pista lá na frente. Nós vamos fazer uma limpa agora. Isso aí, ó. Lembre-se, pessoal. Veículo lento na faixa da direita. Mas como a gente não é veículo lento, a gente pode andar na faixa da esquerda. Olha ali, ó. Eu tô dando um sinalzinho de luz pra ele sair da frente. Aí vai pro lado, rapaz. Eu tô mais rápido que tu, olha ali, ó. Tu pode ir bem tranquilo pro lado. Olha aqui, pessoal, ó. Não tem nada na frente dele. Ele podia bem de boa vir pro lado aqui, ó. Tá vendo? Vocês viram como é que é? Assim tem que se ajudar. Os caminhoneiros se ajudam assim, ó. Ninguém fica bravo com ninguém. Mas é assim que é. Pessoal, eu vou só falar um negócio pra vocês. Nós acabamos de subir aqui, ó. A subidinha da polícia. E a gente tá em 90 por hora, ó. E nós subimos a subida, tá? Aqui é a saída pra Paranaguá. Aqui, ó. O Volvo aqui tem roda livre, né? Ele cai pro ponto morto. Agora tá no neutro de novo. Esse trechinho aqui, nossa, eu já passei alguma vez aqui. Meu favor. Vamos dar mais uma embaladinha aqui, ó. Só até podar esse bitruc. E daí vamos... É, vamos tentar podar ele, né? Que é o constelejo pra correr pela madrugada, tio. Olha aí, ó. E estamos acelerando com força aqui, pessoal. O Bobzinho é corredor, hein? Aqui, ó. Nessa terceira pista agora, nós vamos de novo podar todo mundo. Aí nós vamos ir pra faixa da direita. Não queiram saber quantos por hora eu tô andando aqui, porque devagar não é. Olha o Mercedes aqui no baú. Deu. Agora vamos aqui pra faixa do meio. Ali atrás vem uma caminhoneta aí que tá... Acho que é uma L200. Já tá um tempinho ali atrás até. Essa fumacinha preta aí, eu tô ligado, hein? Eu tô ligado, tubarão. Agora vai eu de novo podar a galera da Transmatias aí. Pessoal, final da subida, tamo em 100 por hora aqui. Final da subida, tá? Então imagina lá embaixo quanto é que tava. Isso aqui é o Rodanel, né? Ainda assim é o Rodanel. Lá pra frente tem a outra entrada de Curitiba ali. Mais uns minutinhos a gente já vai tá lá. Lembre-se, pessoal. Veículo lento na faixa da direita, tá? Mas como a gente não é veículo lento, a gente pode andar na esquerda. Deixa eu dar uma segurada aqui que aquele... É, o carguinho ali já tá... Ah não, é um... É um Mercedes. Ai, ai, ai. Tá falhando feio aquele caminhão, hein? Vocês escutaram? Eu já vou vindo aqui pra faixa do meio. Atrás de mim não vem ninguém. Lando atrás vem um carrinho recente, tá vindo. Aí, pessoal. Bem tranquilo, tá vendo? Bem tranquilo, bem de boa. Já vamos aqui pra esquerda. Já liguei o pisca aqui, ó. Show de bola, ó. Vocês viram como é que é tranquilo? Às vezes... Às vezes, né? Às vezes é tranquilo. Olha que bonito o fontanelo aí, ó. Quatro eixos. Aqui, ó. Aqui é outra... Entrada pra Curitiba. Ai, 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 pessoal. Eu tô só pelo café da manhã, hein? Porque a fome tá... Batendo já. Saída pra Piracuara. Reto vai pra Curitiba e São Paulo. Aqui, ó. Aqui tem uma saída que vai pra Piracuara. Depois, lá na frente, é a outra saída que vai... A gente sai, acho que pra direita, contorna por cima. Daí vai pra Curitiba, lá. Vamos pra esquerda aqui, ó. Não vem ninguém atrás, tá, pessoal? Quando não vem ninguém, eu nem ligo o pisca. Eu tô sempre cuidando dos espelhos aqui. Vamos podar o homem aqui no ponto morto, descendo aqui, então. Vocês têm que prestar atenção que nem isso aqui, ó. Esse baú que tá aqui na frente, ó. Se ele tivesse muito embalado e aquele carrinho lá na frente tá devagar, ele provavelmente ia ligar o pisca, né? Ia querer podar o carrinho, né? E, às vezes, o cara vem com força aqui detrás, né? O cara vem rápido, o cara tem que pular em cima do freio, mais ou menos. Então, são coisas assim que tem que tá muito atento, tá, pessoal? Eu tô com o celular aqui, ó, filmando pra vocês, mas eu tô olhando pra frente, eu não tô olhando pra tela. Então, se, às vezes, a imagem dá uma balançada, alguma coisa, vocês não me levem a mal, tá? Porque eu tô cuidando do trânsito. Eu só tô gravando e segurando pra frente o telefone aí. Aí é um Corolão. Minimão senhorzinho indo buscar pão de manhã cedo, né? Corola, né? Eu ia ter comprado o Corola, pessoal. Se eu não fosse ter comprado o Civic, eu ia ter comprado um Corola, né? Que eu quero o carro pra não me incomodar. O Civic não incomoda nada, né? E o Corola, então, nem se fala. É um carro 100% confiável, dá pra se dizer. Eu não sei se eu vou dar conta de podar essa câmara fria ali na frente. Então, aí eu acho que eu já vou voltar pra trás dela, bem bonitinha, comportadinha. Ou não, né? Então, vamos lá. Vamos podar ele aí. Mas é um Escanha, pai. Escanha, vocês sabem, né? Opa, opa. Ouço barulhos aqui. Não. É coisa da minha cabeça. Achei que tinha um escapamento direto desse caminhão. Ah, matei um ronquinho até. É. Isso aí, então, pessoal. Mostrei um pedacinho aqui pra vocês. Dá 116 aqui. Lá atrás não vem ninguém. Já vamos podar todo mundo aqui de novo. Ih! Não sei se deu pra ver alguma coisa no espelho aí. Mercedão na caçamba. E assim a gente anda aqui na 116, né? Esse tapetão aqui é desse jeito mesmo. É desse jeitinho mesmo aí. Hoje é dia 3 de janeiro de 2023, então. A gente anda literalmente que nem um carro aqui, né, pessoal? Isso aí, então, turma. Vamos encerrar mais esse vídeo por aqui. Daqui a pouquinho já vamos parar a abastecer. Tem serra pra descer. Tem serra pra subir. Ixi! Tem bastante coisa pra mostrar pra vocês ainda. Tá bom, meus queridos? Até o nosso próximo vídeo, então. Fechou, pessoal? Abraço! Abraço! Abraço!